Temos de estar confiantes, mas desconfiados. É sempre especial ganhar títulos, porque o trajeto que nós temos, mesmo nesta Taça de Portugal, e eliminando dois rivais bastante fortes, os dois últimos, foi o Sporting e o Benfica, acho que merecemos estar aqui, neste palco, e os jogadores, sem dúvida nenhuma, que merecem a cereja do topo do golo e que será, claramente, ganhar a Taça de Portugal amanhã.